A parar as pontas soltas. Eu sabia que voltaria. Caras como você não sabem quando parar. Está feito. Você é o último. Não tem último. Você está nessa agora. Eu te avisei. Esses caras... não são nada que você já tenha visto. Você acha que acabou? Não. Mas agora eles têm algo para temer. Eu te avisei. Transcrição e Legendas Pedro Negri